Lá vem vovó Se filho de Umbanda tem querer Eu quero ver, vovó Eu quero ver Eu quero ver Se filho de Umbanda tem querer Lá vem vovó Descendo a serra com sua sacola Com seu patuá Seu rosário, ela vem de Angola Lá vem vovó Descendo a serra com sua sacola Seu patuá Seu rosário, ela vem de Angola Eu quero ver, vovó Eu quero ver Eu quero ver Se filho de Umbanda tem querer Eu quero ver, vovó Quero ver Quero ver Se filho de Umbanda tem querer